Quero te encontrar e dizer o que sinto Te agradecer pelo que fizeste a mim Não existem mais barreiras que eu não possa ultrapassar Não existem mais palavras com que eu possa me expressar Quero te encontrar e dizer o que sinto Te agradecer pelo que fizeste a mim Não existem mais barreiras que eu não possa ultrapassar Não existem mais palavras com que eu possa me expressar Teu amor é um favor sobre tudo que há em mim Tua presença me sustenta e me leva a prosseguir Pro meu choro, teu consolo que invade o meu ser Minha vida está perdida se não fores meu viver Senhor Quero te encontrar e dizer o que sinto Te agradecer pelo que fizeste a mim Não existem mais barreiras que eu não possa ultrapassar Não existem mais palavras com que eu possa me expressar Teu amor é um favor sobre tudo que há em mim Tua presença me sustenta e me leva a prosseguir O meu choro, teu consolo que invade o meu ser Minha vida está perdida Minha vida está perdida se não fores meu viver Minha vida está perdida se não fores meu viver Teu amor é um favor sobre tudo que há em mim Tua presença me sustenta e me leva a prosseguir Tua presença me sustenta e me leva a prosseguir No meu choro, teu consolo que invade o meu ser Minha vida está perdida Minha vida está perdida se não fores meu viver Tua presença me sustenta e me leva a prosseguir Tua presença me sustenta e me leva a prosseguir Se não fores meu viver Se não fores meu viver Se não fores meu viver Obrigado.